Bom pessoal, dá uma olhadinha nesse alicate aqui que chegou aqui pra gente, olha que situação interessante aí pra mostrar, situação dia a dia Olha, um lado da lâmina é maior do que a outra e o alicate é redondo, tá vendo? O fio dele não é retinho, é redondo, ó Tá com deficiência aqui Não sei se, provavelmente, isso daqui parece que a manicure tentando afiar ele com a lixa acaba fazendo isso aqui Na maioria das vezes é, tá pessoal? Não adianta botar a culpa em outra, afiar a outra, não é não Isso daqui, obviamente, é manicure tentando afiar com a lixa Tá vendo ali, ó, como é que o fundo tá aberto? Tá aberto na ponta e no fundo Esse alicate, quando chega, você tem que avisar o cliente que ele vai diminuir um pouco Esse aqui vai diminuir um pouco, tá? Não tem como não, viu? Aqui é fazer o serviço mesmo, olha lá como é que o alicate fica dançando, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço nessa situação aqui Tem que pegar de fora a fora dos dois lados, não tem jeito não Pra ficar bom, tem que fazer Então eu venho aqui e faço o pré-fio, ó Só pra alinhar o fio do alicate Vou alinhar as pontinhas, né? Mas tem que tirar um pouquinho desse bico, não tem como colocar mais material aqui Então tem que tirar a parte que tá maior Com todo cuidado isso aqui, pessoal Se o alicate e o alicate você pega sem pressa pra fazer Se você quer fazer sem tirar muito material, só o necessário Você tem que fazer sem pressa, tá? Então deixa eu mostrar como é que tá ficando, ó Alinhou as pontinhas Esse lado ainda tá um pouquinho maior E fez o... O pré-fio, tá vendo? Como é que ficou grosso? Agora a gente vai fazer aqui, ó Ainda tá, olha pra você ver Ainda tá aberto no fundo E na ponta, ó Ainda tá abertinho Mas aí a gente vai acertar aqui agora É um pouquinho de cada Porque se você tentar tirar tudo no fio Aí você vai diminuir muito do alicate Pronto, feito de fora a fora Bora ver como é que tá o fechamento Ó Tá quase fechando de cima pra baixo já Quase, ó Tá quase fechando de cima pra baixo É... Bora fazer o outro lado agora Deixa eu ver como é que tá o fechamento novamente Olha quantas vezes for preciso, pessoal É... É... Afiação delicada de cutículas É um serviço bem... Minimalista, né? Você tem que tá de olho nos detalhes Pronto, outro lado tá feito Como é que tá o fechamento Ó, o fechamento já tá ficando legal Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó O fechamento já tá ficando legal, ó Tá vendo? Agora eu vou ali de novo Faço o fio agora De correção mesmo A última vez, tá? E aí já vou pro lado do... Do chanfro da alicate Vou pegar no doce aqui mais um pouquinho pra acertar Igualar as pontinhas E agora eu vou fazer a parte do chanfro da alicate E aqui você tem que ter paciência Porque ele tá bem grosso mesmo Então vai demorar um pouquinho, tá? Acelerar o vídeo aí Pra não ficar tão... Tão longo aí pra vocês, beleza? Agora sim, ó Agora tá bem fininho Retinho, tá vendo? Bora fazer o lado de perto A posição que eu tô também é um pouquinho difícil Que eu tô acima da câmera, né? Então eu não tô nem de perto Tô afiando de longe Pra vocês verem como é que é Como é que a gente faz Pra poder fazer um conteúdo aí pra vocês, tá? Beleza, show Aí como é que ficou fininho Fechamento, ó Fechamento tá bom, né? Bora fazer agora a geometria do alicate, né? Modelagem dele Essa parte aqui Cada um tem um estilo Não tem um jeito melhor Assim, ah, esse jeito aqui é O importante é que a pontinha esteja bem Fechadinho Não tão aberta assim, ó Mais fechado Pra poder Catar aquelas cutículas mais fundinhas Então A modelagem do alicate A minha modelagem padrão É essa daqui, ó Tá vendo? A minha modelagem padrão é essa Aqui atrás um pouquinho mais grosso E na frente mais fina, tá? Já tem gente que tem a modelagem mais Aberta Então é só mais uma acertadinha aqui Dá só encostadinha no fio aqui Pronto Agora eu vou só Tirar na roda de algodão ali Alguma possível Possível rebarba, né? Eu sempre faço isso Bora fazer o teste agora no jornal Eu não sei se tá bom, viu, pessoal? Como sempre Tô fazendo o teste aqui ao vivo Bora ver no jornal Como é que tá? Tchau Tchau Mas, pessoal, deixa eu mostrar o detalhe aqui pra vocês aí como é que ficou o alicate, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tudo certinho mesmo, ó. Tá vendo? Certinho. Então, eu poderia ter feito bem mais rápido. Tudo demorou um pouco porque eu tô numa distância de mais ou menos uns 60 centímetros ou mais de distância da máquina. Então, eu tô afiando bem de longe, tá? Eu achava que eu nem ia conseguir fazer essa afiação. Mas, então, tá aí, pessoal. Diminuiu e diminuiu, mas não foi tanta coisa, tá vendo? Mas, diminuiu, diminuiu. Não foi tanta coisa. Então, é esse assunto que eu queria falar pra vocês. Vai ter alicate que por mais que você seja bom, ele vai diminuir um pouco. Não tem jeito, tá? Tem alicate que você consegue fazer todinho sem diminuir, mas vai ter alicate que não tem jeito. Chega uma ponta maior do que a outra e você tem que analisar na hora, na frente da cliente, pra ela não achar que você diminuiu. Uma certa feita, eu peguei alguns alicates de uma cliente. E ela falou pra mim, né? Ah, o alicate teve um que diminuiu. Aí, eu falei. Você lembra que naquele dia eu falei pra você que esse alicate ia diminuir porque a ponta tinha quebrado? Ah, realmente. Mas, e se eu não tivesse falado, pessoal? Nem eu ia lembrar mais que eu tinha analisado, tá? Então, mais uma dica aí pra vocês, no final do vídeo aí, é o quê? A modelagem do alicate, tá vendo ali como é que é a minha? A minha modelagem, ela é assim, ó. Tá? Tem modelagem que ela é reta, assim, ó. Já tem modelagem que ela é muito, muito aberta, assim, o ângulo. O alicate corta, assim, ó. É horrível pra manicure, tá? Então, por mais que for reto, assim, ou um pouquinho baulado aqui atrás, a frente dele tem que ser fino, não a ponto daquele fino, a ponto de agulha. Quando eu comecei, pra mim, alicate afiado, a ponta dele tinha que estar igual agulha. Mas, não é isso não, viu, pessoal? Se você entregar um alicate igual agulha pra cliente, ela vai reclamar que tá, em vez de tá passando, escorregando a cutícula ali, ele acaba entrando dentro da carne e machucando a cliente, tá? Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Escreve aí como é que você faz esse tipo de procedimento, se você faz o pré-fio, como eu fiz aqui, ou se você já vai pra laminação interna, tá? Essa é a minha sequência. Pré-fio, nesse tipo de situação, pré-fio, laminação interna, fio, chanfra, aí faço a modelagem do dorso do alicate, né? E finalizo ele, beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixa aí de onde você é nos comentários, se dá um like se você gostou. Se você não gostou, like pra baixo, dislike, não tem problema, tá? O negócio é participar. Beleza, pessoal? Um abraço, sucesso a todos.